Amores, hoje pra vocês é a Abigail Highly Modas e aqui é Shopping Albrais, piso superior. Trabalhamos aqui com uma grande variedade, modelos plussares pra vocês lojistas e empreendedores a partir de R$13,00 é pra você não ficar de fora mesmo. Está show toda a coleção da loja. Já curta, compartilha esse vídeo e também se inscreva no canal pra não perder nenhum detalhe. Gente, olha só, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra chegar aqui na Abigail Highly Modas. Eu fiz a entrada no Shopping Albrais pela Rua Rodrigo dos Santos, subi a escada rolante para o primeiro andar, peguei um dos corredores aqui, vim do ladinho aqui, olha, do MAC e já cheguei aqui na Abigail Highly Modas. Loja 10,69 e 10,70. E a coleção que está maravilhosa e você vai poder conferir tudo comigo. Já curta, compartilha esse vídeo e também se inscreva no canal pra não perder nenhum detalhe. E eu já vou aproveitar pra mostrar o cartãozinho da loja. Já tem o WhatsApp, tem o Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí na descrição do vídeo. Começando por esse macaquinho que está show, com um precinho de R$33,00. Tecido bem gostoso de se pegar, malha viscolaica, bem encorpada, bem fresquinha. Mas malha de qualidade mesmo, tá, amores? Tá bacana demais. R$33,00. E é um tamanho plus size. Olha só o macacão plus size por R$55,00 o valor no atacado. Querem conferir mais opções de vestidos? Vamos ter aqui uma grande variedade. Tecido malha viscolaica, um ótimo acabamento. Ele colocou aqui, olha, um cintinho pra compor. Está show. Vamos ter várias opções de modelinhos. Olha esse aqui, gente, com estampa diferenciada, que tá bacana. Dentro disso vamos ter vários modelos indo, olha, bem soltinho. Também temos liso. Temos aqui, olha, uma variedade bem bacana, com um precinho de R$28,00, que foi esses modelinhos também que eu mostrei pra vocês, olha, R$28,00. Cores bacanas demais. Olha isso aqui, gente. Cada um mais fofo do que o outro por R$28,00. Pra comprar aqui na loja a partir de quatro pecinhas variadas. Vocês já levam no valor de atacado. A loja faz envio por ônibus de excursão aqui na região do Brasil. Esse aqui que está show, cada um mais lindo do que o outro. Eu gosto de mostrar cores pra vocês, estampa, mas a loja tem Instagram. Manda catálogo pra vocês, olha a estampa que está linda, gente, olha só. Modelos plusais por R$28,00. É pra você não ficar de fora mesmo. Vocês aí, lojistas, empreendedores, vocês que revendem, vão arrasar nas vendas. Porque, olha, R$28,00 esses modelinhos. Vamos compirir mais opções, ó. Esse outro aqui já é um modelinho com detalhe aqui, olha, pra fazer um ajuste. Com uma manguinha ciganinha. Olha que lindo, gente. Várias opções de cores bacanas. Vou pegar uma opção aqui mais clarinha, ó. Lindo demais. Cada um mais lindo do que o outro. Temos essas opções todinhas aqui, olha. A arara cheia. Não dá nem pra mim mostrar todas as opções que a loja trabalha. Olha, é show demais. A loja faz envio por ano de discussão acima de R$500,00. Ela já envia pra vocês. Vamos conferir mais. E pra comprar aqui na loja, gente, a partir de quatro pecinhas, você já leva no valor de atacado. Temos aqui, olha, uma variedade incrível de estampa. Aqui são os macacões, ó. Os macacão pantacu. Que estão lindos. Por R$33,00. Cada um mais lindo do que o outro. Vou pegar mais opções aqui. Só pra vocês verem, amor. Amores, vocês vão arrasar nas vendas. Modelinhos cruçais pra vocês aí, empreendedores. Com esse preço bacana demais. E já falando da qualidade, hein, amores. A qualidade é show. Olha essa opção aqui que está show. Mas você vai poder conferir tudo no Instagram da loja. R$28,00, R$33,00. Várias opções de cores. Vários modelos também de vestidos cruçais. Os modelos que vão vestir aí de R$150,00 até R$152,00. Olha só essa opção aqui que eu amei. Esse vestido aqui que está show. Bem rodado, bem golezinho, bem soltinho, bem espojado. Com essa manga aqui, olha, com dois babadinhos. Está lindo. Também tem um detalhe aqui, olha. Está show demais o modelinho, tá? Aqui, olha, nós vamos ter uma variedade incrível de vestidos. Olha só mais opção aqui, olha. Vestidos, os que eu mostrei pra vocês. Blusinhas, cada uma mais fofa do que a outra por R$13,00. Temos uma variedade incrível de mais. Gente, eu vou deixar todas as informações da loja. Aí ele abaixa a descrição do vídeo. Chama a loja no WhatsApp. Ela faz envio por ônibus de excursão aqui na região do Brás. Faz ônibus de excursão por causa da demanda agora. Então só faz ônibus de excursão acima de R$500,00, ok? Deixando aí a curtida, inscrevendo no canal. Vim da loja e falo do canal. Beijo, beijo. Beijo, beijo.